Eu costumo dizer que 8 de março não é um dia de aplausos, é um dia de reconhecimento daquelas que nos antecederam, que lutaram por melhores condições de vida para as mulheres. É um dia de fortalecer as ações voltadas para a cidadania feminina. E esse dia, ele tem que ser comemorado por todo mundo. Por mulheres, por homens, por todos, qualquer que seja a sua idade, a sua orientação sexual, a sua raça ou etnia. Porque cuidar da mulher, lutar contra a violência, lutar contra o preconceito, é cuidar de todas e de todos e por via de consequência é cuidar da sociedade. Então, vivas mulheres e que dias venham de fortalecimento para a cidadania feminina.